Você em casa já deve ter ouvido esse ditado popular, uma marinhosa. Pois tem gente que acredita que tem pessoas bobas no mundo de hoje e que não conhece cheiro de nada. E com isso, vou te contar a história de uma malandrona, uma folgadona que mesmo arriscando, passando em frente a um poço da polícia militar e sabendo que poderia ser pega e uma barreira policial na estrada, pagou pelo risco. Mas o odor da bagagem dela acabou queimando o filme e o pagando para ver, deixou a moça de 19 anos com o bilhete marcado para a delegacia de plantão com as suas 18 barras de maconhas apreendidas. O embarque e desembarque desta passageira que estava com essas barras de maconha foi aqui, no terminal rodoviário Presidente Castelo Branco em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Só que a artista do crime nem chegou a despedir do seu destinatário. Até porque a polícia já estava aqui no seu encalço, só aguardando ela descer com as drogas do ônibus. Com a participação da população de bem, uma resposta rápida no combate ao tráfico de drogas foi realizada, podendo retirar de circulação quase 20 quilos de maconha. A suspeita presa disse aos policiais que as drogas não seriam dela e que só receberia uma quantia de mil reais para levar os entorpecentes para o estado de Goiás e que não saberia repassar quem seria o dono dos materiais. A mulher e as drogas ficarão à disposição da polícia judiciária que dará andamento nas investigações para chegar à prisão de mais pessoas envolvidas. Obrigado. Obrigado.